Ah não, velho, fiz merda. Puta merda, peguei a moto errada ainda. Já era, menos um vídeo aqui. Ah, eu perdi meu tempo gravando outro vídeo, cara. Ah não, ai, Isaac Pelão. Salve, rapaziada, começando mais um vídeo muito insano aí pro canal, mano. E, e hoje, né, como eu sempre falo, todas as aberturas do vídeo, né, que bosta. Uma merda, cara, uma merda. Tamo caindo aqui na pique, né, velho, como as pessoas caem aqui. Não peguei o começo do vídeo, né, mano, porque meu irmão tava gritando comigo, né, minha mãe não é. Meu irmão ficou brigando, falei, ai, tamo de bala aqui, tamo de bala ali. Velho, hoje não é bem discutir aqui, velho. Eita, nossa, o cara tá alagado. Ah, tem nem como explicar pra esse vagabundo, aí. Só peitão, cara, ah, não. Hoje não é bem, vai discutir, velho, um assunto aí muito polêmico nas redes sociais, redes bananais e muitas coisas aí, né. Ai, só peitão, cara, mas calma. Cês vão ter o que cês merecem. Cês, cês acham que cês vão ver eu só dando peitão essa partida, cara? Ah, não, viu? Ah, não, homem pequeno. E, velho, olha o cara ali também. Ai, 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 eu falei que cês não iam... Falei, velho, que ia ser só capa essa partida, velho. Eu falei, cara, eu falei. Só foi um peitão, eu falei, só foi um peitão. Ai, 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 rapaziada, é possível sim, mano, você evoluir sendo mobile, tá ligado? Mas não tão rapidamente igual os emuladores, porque, tipo, não rapidamente, tá ligado, cara? Emulador, velho, cê pegar o jeito, é só cê melhorar essa movimentação, que vai evoluindo cada vez mais. Celular não, velho, cê pega o jeito, cê evolui um pouquinho e chega o nível que todo mundo fica, tá ligado? A não ser que cê tenha um celular super bom mesmo, tá ligado? E ultrapasse o nível da... o nível do mundo. O que é que eu tô falando? Mas, mano, por cê evoluir, velho, por cê conseguir evoluir, velho, cê deve treinar, velho. Tipo, a dica mais importante é o treino, velho. Se cê não treinar, cê não... Olha o cara ali na frente, eu já vi que cê tava gravando aqui, porque eu tenho medo de perder meu vídeo. Se cê não treinar, cara, cê não vai ser nada na vida. E se cê não ser nada na vida, quem você será? Reflita um pouco. Tá ligado, velho? Então joga aquela solo ranqueada, velho. Solo versus duo, cê vê que cê tá bom, joga solo versus duo. O meu celular não roda solo versus squad gravando, tá ligado? Por isso que eu não jogo solo versus squad, velho. Eu sempre jogo solo aqui no canal. Mas se você tiver um celular bom, mano, aproveita, velho. Que não é... não é todo mundo que tem essa oportunidade, não, velho. Tem um celular que roda no padrão, sem... sem travar. Roda... Olha o cara ali na frente já. Meu Deus, cara. Tá falando mesmo é... Não perca a oportunidade, cara, de treinar. Porque seu celular é bom, mano, você não tem desculpa, tá ligado? Aí as pessoas, velho, que tem um celular ruim assim, que não roda muito bem o jogo, velho. Aí sim pode ter desculpa, tá ligado? Meio de X1A falar que o celular tava travando. Eu... eu entendo muito isso, velho. Eu já joguei no Moto G3, LG K10. Agora que eu tô no celular melhor aqui, mano. Que dá pra jogar no mínimo e ir gravando. E eu sou muito feliz, velho, que eu tenho isso, tá ligado? E... Eu sempre tô treinando, velho. Todo dia, sem falta. Nem um dia. Se você ver meu KD, quem tem eu adicionado aí, velho. Meu KD... Meu KD hindu, tá 2.28, alguma coisa assim. Tá bem alto, cara. Dá pra... dá pra quebrar o galho aí, tá ligado? Eita, pega. E... Outra dica, mano, que eu recomendo. É vocês assistirem o X1 dos Cria, velho. Que vai te inspirar cada vez mais. Porque, tipo, os caras lá jogam demais. Apesar deles serem emuladores, tá ligado? Mas tem alguns mobiles lá. Que dá pra você se inspirar bem. E... É isso que eu faço, velho. Se eu participo de um campeonato, velho. Eu vejo sempre o X1 dos Cria lá. É porque você é louco, velho. Quando eu vejo aquilo lá, velho. Eu quero fazer igual. E... Também, velho. Aumenta sua DPI aí. Tem vários vídeos no canal. Se o seu celular não tem DPI. Aumenta sua DPI. Opa! Se o seu celular não tem DPI. Aumenta sua DPI. Se o seu celular não tem DPI. Aumenta a sua sensibilidade com o aplicativo, velho. Que tem muito, muito aplicativo no canal também. Ou se você quiser não ver o canal, velho. Procure em outro lugar, tá ligado, cara? E... Boa! É... Vamos procurar mais cara aqui, né? Porque o bagulho tá difícil, cara. Vamos indo em direção a Clock Tower aqui, rapaziada. Que eu quero matar, tá ligado? É matar o... E, mano. Mano, se você não me segue no Insta, velho. Me segue lá no Insta que eu tô jogando com todo mundo que manda mensagem pra mim. E é só passar seu ID no meu Insta. Eu não vou aceitar aqui no vídeo, tá ligado? E eu quero aqui, velho. Se é louco. Aí, agacha aqui no gelo. Olha que gelo. Lindo. Mas demorou um pouco, velho. Isso que eu quero melhorar, tá ligado? Já joga aquele gelo ali. Meu Deus, que eu fiz. Olha essa movimentação, velho. Meu pai de saco. Que merda, cara. Olha o cara ali, velho. Ah, estragou o vídeo. Ah, estragou nada. Não, velho. Isaac é muito apelão, velho. Isaac é outro nível. E, mano. Em relação às skins, velho. Tipo, usa skin mais leve. Que deixa seu personagem mais leve. Tipo, se eu usar uma skin pesada... Por exemplo. O que eu posso falar, velho? Uma skin pesada mesmo. Ah. Não, gatuno não. Ah, uma skin pesada. Vocês tá ligado, né? Uma skin grossa, mano. Aí fica ruim, tá ligado? E, mano. Foi esse o vídeo. Quer dizer, não foi esse o vídeo, não. Vai ter as cenas extras. Mas eu vou morrer que nem merda aqui. Porque eu tava querendo gravar o vídeo rapidão. Mas eu morri que nem merda. Mas vai ter as cenas extras. Tamo junto é nóis, hein. Eu morri que nem merda. Eu morri que nem merda. Mas eu morri que nem merda. Eu morri que nem merda. Mas 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 eu morri que nem merda. E aí